Abertura 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 Absoluto, faixa roxa, masculino, de 3 a 6, área de pesagem, roxa, masculino, absoluto, de 3 a 6. Atenção, Pedro Henrique de Jesus, última chamada. Atenção, Pedro Henrique de Jesus. 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 Atenção, Pedro. Atenção, Pedro. Atenção, Pedro. Atenção, Pedro. Atenção, Pedro Henrique de Jesus. Atenção, Pedro. Atenção, Pedro Henrique de Jesus. Atenção, Pedro. No Review. Atenção, Guau para Lucas Araújo da Silva. O atleta Lucas Araújo da Silva foi desclassificado por W.O. W.O. para João Carlos Oliveira. João Carlos Oliveira, W.O. Atenção! Última chamada! Francisco Ivan Pereira Dias, Eduardo Miliano de Araújo, Wagner Atarecido Alegre, Amaury César de Barros, Erson Chagas Rodrigues. Atenção! 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 Atenção!